Nosso dia é o Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado meu irmão e irmã Hoje é sexta-feira e nós somos convidados A escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no seu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita Tirai primeiro a trave do teu olho Então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem meu querido irmão e irmã Jesus nos convida A sermos misericordiosos Assim como o Pai é misericordioso para conosco Jesus ele condena né Ele diz para que nós não julguemos uns aos outros Isso compete somente a Deus Que conhece todas as coisas É necessário que nós sejamos humildes né Ninguém é melhor do que ninguém É preciso para que eu possa querer corrigir alguém Primeiro corrigir as minhas atitudes né Ou deixar que eu seja corrigido Fazer com que eu né Antes de querer né Muitas vezes ajudar alguém Que eu em primeiro lugar Procure ajudar a mim mesmo né Buscando discernimento e sabedoria Entendendo que muitas vezes Aquilo que deveria de fazer não faço E o que não deveria de fazer acabo fazendo Isso vai me ajudar né A saber que assim como eu tenho as minhas fraquezas O outro também tem E que Deus tem paciência para com todos nós E é através né do amor Que Deus vai reconstruindo o homem novo né É preciso em primeiro lugar Tirar né Tirar né Do nosso coração Toda hipocrisia Toda hipocrisia Toda mentira Toda falsidade Todo orgulho Toda vaidade Toda raiva Todo ódio Todo egoísmo Todo desejo de competição De falta de perdão Para que aí sim Eu possa então Ajudar os outros né Porque aí eu Estarei me colocando No lugar dos outros né Estarei fazendo aos outros Aquilo que eu gostaria que os outros Fizessem para mim E que eu não vou ter asco Nem vergonha Nem raiva de ninguém Porque sei Da onde fui tirado né Como eu fui curado Como que Deus perdoou Tantos pecados que eu tinha na minha vida E agora me deu a graça De eu também poder Amar os outros né Não porque eles merecem Mas porque Deus né Em seu infinito amor Me amou ao ponto de dar a própria vida Não somente por mim Mas por todos nós E por isso Porque eu fui amado ao ponto de alguém dar a vida Para me salvar também Hoje eu posso dar esta vida que não é minha né Que é Cristo que vive em mim Para amar os outros ao ponto de dar também a própria vida Ou seja não julgar Não condenar Não falar mal Não ficar com vergonha Nem com raiva Mas saber oferecer a outra face E amar né A medida em que eu também sou amado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão e irmã Que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém